Olá pessoal, estamos de volta com um novo vídeo aqui no nosso canal e hoje neste vídeo nós vamos fazer aqui uma mesa redonda virtual. Para isso eu convidei dois colegas, dois amigos, tem dois convidados especiais aqui com a gente que vocês vão saber já já. Antes disso espero que vocês curtam, compartilhem, comentem os vídeos anteriores que já assistiram, inscrevam-se no canal, ajudem a divulgar esse projeto que tem literatura, filosofia e direito. Então se você não gosta de uma coisa pode procurar vídeos de outra área, sempre tem uma opção. E em meio a tudo isso a gente tem sempre tentado trazer outros olhares, outras percepções de temas os mais variados que acabam dialogando também, não só com a literatura, mas com outras disciplinas, outras áreas. E a intenção desse vídeo é a gente analisar uma obra de audiovisual, no caso uma produção cinematográfica ou televisiva, como vocês queiram, e nós escolhemos o Poço, que a gente vai falar já já sobre ele e algumas outras impressões. Mas para isso eu convidei aqui dois amigos que vão fazer essa conexão entre Nordeste do Brasil e Sul do Brasil. Então aqui de São Luís para em Juí e para, não sei se for Santa Maria, ele vai dizer se está em Juí ou Santa Maria depois. Eu tenho aqui comigo a Gabriela Ankskun, que é bacharel em Educação Física pela Uni em Juí, mestre em Gerontologia pela UFSM e doutorando em Educação nas Ciências também pela Uni em Juí. E a minha amiga, a gente troca muita ideia já há um bom tempo aqui pelas redes sociais e também vez ou outra você vai encontrar comentários dela aí por vídeos do nosso canal. Então ela está aqui com a gente já há algum tempo, a nossa querida Gabriela. E do outro lado, ali embaixo na tela, você tem o Marcelo Frotto, que é professor com formação em língua inglesa, tradutor crítico literário e cinematográfica, mestrando em Educação nas Ciências também pela Juí. Sinéfilo, gosta muito dessa área. Também um poeta, estreou na literatura com a compilação poética das margens, que é uma coletânea em que ele participa, e autor do livro de poesia O Sul de Lugar Nenhum, que saiu em 2019 pela Penalux, editora que tem muita gente também daqui do Maranhão, muitos amigos nossos que publicam suas obras por lá, você tem essa sugestão aí de um excelente livro de poesias para quem quer conhecer um pouco mais do trabalho do Marcelo Frotto. Eu recomendo aí, inclusive, vocês visitarem lá o site da Penalux e procurem o livro dele que está lá, livro que sai em 2019. Pois bem, e além disso ele é apaixonado por jazz, por Bruce, é um tricolor aí do sul, tosse para um bom time, e é pai da Melissa, pai da Melissa também. Se fosse o Faustão eu diria assim, ah, o pai da Melissa. O filme que a gente vai comentar, vamos trocar algumas ideias, tentar fazer algumas interpretações a partir das visões dos nossos dois convidados, é, como eu já falei no início, O Poço, que é uma produção espanhola do ano de 2020, saiu originalmente na Netflix, tem uma hora e 34 minutos de duração, e lá está classificado como ficção científica e terror. Depois a gente vai conversar sobre isso também. A direção é de Gauder, Gastelú Urrutia, o elenco tem o Ivan Massagüec, o Zorion Eguileor, que é o Trimagase, e a Antônia San Juan. São três personagens ali, três atores desse filme, a nacionalidade espanhola. E aí, professor, a secretaria e trans para o trascador. E aí, professor, atrou com a rapidez? Então a pergunta é... Que vamos comer? Que vamos comer? O que vamos comer? Obvio, o que sobra a os de arriba. É assurso. Esta comida já foi comida. Se todo mundo comia só o que precisa, a comida chegaria nele e me apago. Que dices, vieja? Se venimos del 88. Estamos vivos de milagro. Nivel seis, amigo. Voy a tope. Hay mucha más gente abajo? Dentro de poco habrá menos. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. Que la una persona? El hambre desata la locura. Yo le ofrezco la posibilidad de vivir. Ayúdame a bajar. Tiene usted pinta de ser de los que saltan donde está arriba. Los que no tienen agañas cuando están abajo. Los cambios nunca se producen de manera espontana, señora. Quizá por eso está aquí. Y a gente começa... Y... 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 então é um filme que para mim ele está em descoberta sim eu diria a mesma coisa minha impressão é bem parecida com a do Marcelo inclusive na primeira vez eu deixei passar muita coisa mesmo que só nessa segunda vista que eu pude já observar melhor inclusive algumas relações que a gente vai fazendo ao longo do filme pois bem, então agora antes da gente entrar nas questões mais sérias e aí também a gente vai logo dizer para quem assistir ao vídeo que como nós vamos fazer interpretações e nós vamos ter que nos remeter a certas passagens é inevitável que quem já assistiu o filme pode entrar com a gente nessa onda agora quem não assistiu e que porventura ainda tem algum interesse e achar que talvez não possa seguir muito a frente, assista ao filme depois retorne para ver se você concorda com algum dos pontos de vista que a gente vai apresentar aqui para não acabar contando a história toda para você já que nós não vamos contar a história toda mas nós vamos entrar em alguns elementos que são cruciais na questão do desenrolar desse filme a primeira questão que eu trago aqui para a gente é essa da classificação que foi colocada lá na própria Netflix e em alguns sites de cinema enfim eles colocam a ficção científica e terror aí eu pergunto vocês viram esse filme como um filme de terror ou como um filme de ficção científica? Marcelo na verdade a gente até pode ser classificado em uma ficção científica porque ficção científica não necessariamente precisa se passar em um futuro ou em uma viagem espacial assim e o fato da plataforma de comida sem movimento sem capo sem uma conexão com o prédio mostra que ali existe alguma tecnologia mais avançada realmente pela forma como a plataforma se movimenta no filme e pode ser um filme que se faz com um futuro próximo inclusive pela proposta do poço em si o poço é uma prisão e ali é um lugar acredito eu que de purificação um lugar de de expiação eu acho que na verdade terror não ali não tem nada que a gente não tenha visto em filmes de terror bem baratinhas assim umas produções bem cafonas na verdade mas ficção científica eu acredito que sim ele tem elementos Gabriela você também concorda com o que o Marcela acabou de dizer? Concordo concordo totalmente acho que como terror não teria nem porquê até pelo tipo de crítica que o filme faz e talvez algumas pessoas pensem nele como um filme de terror justamente por causa dessa sensação paustofóbica por causa das imagens mais viscerais e essa exposição que ele faz mas não é um filme que que aterroriza como um filme de terror ele só te coloca numa realidade que foi projetada para ser representada ali é e aí eu também acho que a gente encontra um incômodo tem aqueles elementos do gore tem aquela coisa repulsiva você vai ter algumas cenas que levam um certo mal estar mas necessariamente não poderia chegar e enquadrar isso como um elemento do terror poderia ser algo que remete a uma situação de terror mas o terror real não esse terror que a gente costuma ver representado por situações assim como mortos vivos ou coisa do gênero mas eu também concordo com vocês mais com uma ficção distópica talvez e aí eu concordo com o Marcelo quando ele fala que é um um futuro bem próximo a gente não parece estar muito distanciado daquela realidade ali muito embora alguns elementos talvez de tecnologia como ele falou não sejam o que a gente vê hoje nos sistemas prisionais e essa questão de punição ou de expiação acho que de alguma forma vai se reforçando com o passar do filme e a gente vai ficando com essa percepção também mas uma outra coisa que eu gostaria de trazer aqui para a gente discutir é que parece que ali a gente vê uma visão fragmentada da prisão e daquela realidade daquele mundo deles ou seja nós nunca temos o todo do que se passa ali o todo do lugar o todo do cenário o todo da situação dos personagens o antes o depois só tem um durante ali e algumas reminiscências ou algumas enfim uns fios meio soltos e o que temos conseguido entender geralmente é quando a gente vai juntando algumas peças vocês perceberam isso também ou vocês leram a história de forma mais tradicional eu acho que tem a dupla interpretação eu já vi muita crítica muito vídeo dizendo que não que a história linear que aquela panacota aparece ali no meio da história porque foi no processo de produção que aconteceu aquela do fio de cabelo não é a panacota que saiu do final da história e que chegou lá mas pela fala do diretor em algumas entrevistas dá pra ler o filme de várias formas então pode ser que o filme não seja tão linear assim mas todas as ideias que são colocadas na tela elas têm um valor pra uma interpretação posterior bom eu já acredito na verdade que o filme não seja linear ele é um tofichinho mesmo fim meio começo eu acredito ali que a panacota talvez seja que desceu lá pra baixo o fio de cabelo seria seria a repulsa que as pessoas têm de comer alguma coisa que tem parte do corpo humano na verdade tem que encontrar um fio de cabelo numa sopa na sopa a mosca na sopa a mosca na sopa já vai ficar meio assim é mas eu não sei uma coisa que parece muito estranha ali é o começo do filme o filme começa com aquela musiquinha de violino e aquela produção extremamente repintada de comida na verdade acho que questionando se existiriam ali 676 pratos favoritos o pensamento veio hoje à tarde e se durante a entrevista cada um tem um prato favorito naquela mesa teria que haver 666 pratos favoritos não tem né a mesa não sei parece que não tem espaço pra tanto não tem não teria não e eles trabalham com essa questão da comida eu não sei eu acho que talvez a classe ou a classe social da pessoa a pessoa com um poder aquisitivo maior pudesse escolher ter o prato dela ali porque já que o filme é todo questionador nesse sentido pode ser que tenha relação com isso também só que algo que eu interpretei que pra mim ficou claro é que os cozinheiros não tem noção de quantas pessoas tem lá embaixo sim eles não tem noção do que acontece lá a administração não sabe como que funciona o poço tanto que a mensagem teve que subir sim pelo menos a leitura que eu fiz é não mas tem e também isso já me leva a questão da comida vocês falaram antes de passar pro Marcelo de novo devolver a palavra pra ele é que já que eles não sabem quantas pessoas tem ali quantas cabeças vão comer e não tem naquele balcão ali naquela tablatura comida suficiente pra todos os níveis contando que em cada nível há duas pessoas é então eu posso poderia nós poderemos enquanto é quem assiste o filme fazer também uma leitura que é a seguinte vocês falaram de classes né a Gabriela falou de classes sociais também que aqueles pratos mais refinados mais requintados seriam justamente para os que estão em cima e que vão comer primeiro né então se a gente for por aí de dizer que a injustiça ela se reproduz inclusive dentro dos sistemas prisionais pra aqueles presos digamos especiais ou diferentes a gente poderia inferir né o quem assiste o filme poderia inferir também que ali há um já um desnível que é mostrado não só pelas plataformas mas que é sinalizado pela comida né que vai ser boa pra quem comer no início e que lá no final já não vai ser a mesma coisa será que poderia ter também essa leitura aí vamos ouvir o Marcelo desculpa Marcos tô divertindo por favor a questão da comida né Marcelo que tem tudo de melhor que tem ela é feita e colocada talvez pra já mostrar uma certa injustiça e uma desigualdade que tem entre quem vai comer primeiro e quem depois não vai comer por último eu não sei se na verdade seria pensado por esse a cozinha não sabe quantos tem possivelmente ele só não sabe em que nível cada um dos prisioneiros estão é que como o fato do escargot o escargot apareceu no nível 6 do Loren que é o prato favorito dele de acordo com a entrevista mas o que tu fala em luta de classes eu acho que é bem procedente porque na verdade o prato favorito de poucas pessoas com certeza é escargot não é uma coisa que tu acordou de mim eu pensava como escargot é mesmo minha comida favorita é pizza sim desde que não seja doce poderia ser qualquer tipo de pizza tá valendo isso seria bem mais pra mim valeria também se eu estivesse ali e tivesse pizza era um dos primeiros que eu iria uma macarronada ou algo assim mas o escargot ia deixar pra lá não ia nem tocar não bom eu como gosto de coisas cruas assim então eu tocaria talvez né já que a gente falou de comida tem essa questão do da repulsa que causa né você comer de forma é selvagem e ali a gente vê que há uma inclusive isso está na fala de um dos personagens que diz assim tudo aqui gira em torno da comida você ainda não percebeu que aqui a questão central é a comida e de fato desde o início a gente vai ver que essa comida ela tem um peso forte lá que é o peso da vida ou da morte você continua ou não de acordo também não só isso mas também com o que você come ou deixa de comer e aí assim causa repulsa né a gente vê como que nesse momento você não pensa mais em nada né a comida ela gera assim um certo uma certa selvageria né na disputa por ela né 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 Gabriela essa parte sempre nos níveis inferiores a comida é usada como forma de tortura opa sim nos fechamos aqui vou falar Marcelo vou falar bom a gente pode ver que a comida é usada como forma de tortura nos níveis inferiores sim então ela é usada também como uma forma de controle de controle dos prisioneiros pela fome no momento da fome qualquer coisa para sobreviver e aí tem a questão da repulsa no nível 48 quando o filme começa que o homem não consegue imaginar comer algo que alguém já comeu mas possivelmente porque ele nunca sentiu fome de verdade eu acredito que uma pessoa com fome de verdade come praticamente qualquer coisa o que se provou depois de uns 3, 4 dias eu acredito que ele passou sem comer e não houve solução a não ser realmente comer o que tinha ali mal sabia ele o que esperava ele daqui a pouco sim quando o testes um pouco mais baixo Gabriela você também ia cair em cima da comida o comportamento das pessoas em relação a comida que me faz lembrar muito do ensaio sobre a cegueira do Saramago sim eu até não tinha feito essa relação antes mas quando eu li o livro para um trabalho do doutorado eu comecei a associar por isso que eu comecei a sugerir esse filme para o Marcelo que o Marcelo não tinha assistido ainda e como o trabalho dele é sobre a obra do Saramago eu comecei a estabelecer relações tanto com esse quanto com o Don Quixote que tem muita referência no filme inclusive é um livro que eu agora sim você tocou nessa questão que eu não tinha percebido na primeira vez que eu assisti e na segunda eu me dei conta do livro mas não me dei conta depois das referências do livro jogadas para dentro das falas ou das passagens entre os personagens mas isso que você traz é revelador também cada uma pessoa que estava ali cada um daqueles detentos entre aspas poderia levar algo do mundo externo e cada um foi escolher ao seu modo geralmente algo para se manter vivo então o parceiro dele de cela leva uma faca aquela famosa faca que corta tudo e ele não como o próprio Trimagazzi diz para ele ele acha que ele foi o único que levou para dentro dali um livro todos os mais levaram um taco de beisebol uma faca algo para manter-se vivo para poder reagir caso fosse atacado por outro e ali ele leva o Don Quixote então o que a Gabriela traz aí é bem interessante porque tem talvez um duplo ou triplo simbolismo ali tem um simbolismo do livro que é o conhecimento num lugar de selvageria e de domínio da violência então você é o mais forte que geralmente sobrevive nas prisões quem é fraco cai rápido então ele leva um instrumento do saber e do conhecimento da cultura para dentro como se fosse como ele mesmo diz o tempo que eu teria lá dentro era o tempo que eu escolhi para ler essa obra então ele pensou que ele leria o Don Quixote no ócio dentro da prisão mas isso a gente vê que não vai acontecer não vai acontecer vai acontecer na verdade é o que os outros tem aquela luta mesmo dia após dia pela pela sobrevivência eu já tenho conto de vista um pouquinho que ele faz a leitura do livro e a história do livro é mostrada no filme então para mim o livro foi lido não de uma forma convencional sim mas foi fala Marcelo eu tenho que ver o livro eu tenho que ver o livro só não comeu o livro antes de comer pois eu me lembro mesmo ele come o livro ele come folhas do livro como forma voluntária eu acredito na verdade que ele levou o livro como não como uma forma de levar conhecimento claro que é possível interpretar só que como o personagem ele escolheu e propôs a proposta que ele fez para ele mesmo seria parar de fumar e ler Don Quixote eu não acredito que ele tenha que ele tenha tido a percepção que ele pudesse levar alguma coisa como um taco de beisebol ou uma faca eu acredito que na inocência dele ele levou o livro que ele tanto queria ler eu fiquei pensando o que eu levaria em uma entrevista eu acho que eu levaria a música na verdade um disco do Miles Davis alguma coisa assim mas eu não teria a ideia de levar um taco ou uma faca na verdade isso parece algo tão distante na verdade de mim ou até da maioria das pessoas minha leitura eu fiz essa mesma reflexão sua eu me perguntei se eu fosse para esse lugar eu levaria uma faca eu levaria um revólver eu levaria um não também estou fechado contigo nessa daí possivelmente eu levaria alguma coisa ou para ouvir ou para ler possivelmente até eu cairia nessa esparrela de levar um livro também que eu acho que não ia me adiantar para muita coisa a não ser tirar um pouco a angústia nos momentos de ócio mas no mais não ia garantir minha sobrevivência num lugar como aquele nem um pouco você Gabriela levaria o que para lá uma faca guinço eu fico em dúvida a história da faca para mim é uma referência muito grande a guinço 2000 como a gente já tinha conversado quem foi criança anos 90 deve ter visto a propaganda até recomendo para quem não assistiu ainda que procure mas eu levaria eu não sei se eu levaria algo para escrever se eu levaria um livro mas eu fico pensando assim se é um objeto se tu vai levar uma caneta tu vai escrever onde? no chão? não tem é livro já é muito fácil mas eu ainda acho que eu levaria uma essência de patchouli da indonésia opa eu preciso cheirar algo mas não sei isso é uma questão muito pessoal assim o que que vai fazer mais falta lá dentro? o que que lhe incomodaria mais de estar longe lá dentro? provavelmente um cheiro então seria isso uma percepção olfativa do mundo estéreo ou algo que estivesse ligado ao teu mundo isso os cheiros no poço não são mencionados nem explorados eles tem acesso a água corrente para o banho para a gente pessoal sim e tem inclusive lá também parece que é punição da comida o cheiro que é explorado mas imagina corpo apodrecendo o que tem ali dentro o cheiro de fezes isso restos de comida comida sensibilidade olfativa imensa eu ia morrer muito rápido ali dentro eu ia sufocar mas tem a questão da adaptação também o ser humano vai longe na adaptação que é o outro fator que eles acabam se animalizando na medida em que disputam a tapa essa comida que não pensam nos outros que a gente vai já entrar nessa questão do individualismo verso solidariedade que eles sempre falam precisa haver solidariedade e a questão do comunismo que até uma certa hora indagam lá o personagem principal você é comunista e tal então a gente vê que a selvageria da luta por comida ela põe todo o resto num plano muito inferior o primeiro primeiro de tudo é comer ficar vivo e aí também essa questão da adaptação com esse lado selvagem uma coisa que me parece vaga é a pergunta feita durante a entrevista sobre restrição alimentar ou alergia sim não tem como a pessoa com restrição alimentar não comer alguma coisa no domingo 48 ela vai procurar alguma coisa com certeza e aí a pergunta fica um pouco vazia isso é inclusive outra coisa que o filme o diretor ele não procura preencher essas lacunas eu percebi que ele não tem nenhum interesse em deixar para o telespectador para o espectador no caso as amarrações dessas cenas as amarrações dessa trama desse roteiro enfim seja lá do que ele está querendo contar ali da história ela é mesmo feita com essas lacunas esses mal entendidos esses discursos lacunares vamos dizer assim mas eu queria falar agora dessa questão do sistema em si a gente está vendo ali e eu acho que os três concordam com isso que ali nós temos uma prisão seja lá que modelo de prisão é aquilo mas ela ali é um cárcere um encarceramento ali e aí já foi tratado aqui pode ser uma expiação é uma espécie de purgatório simbólico é uma antessala do inferno a gente acha talvez que ali as pessoas estejam por razões várias nem todos por terem cometido um crime mesmo e a gente vê o próprio personagem principal que escolheu ir para lá e só isso já deixa para a gente uma ideia que não é alguém que passou por um processo foi condenado e ali está cumprindo pena porque cometeu necessariamente um crime e que é a ideia que eu vejo aquele ali aquele sistema como um novo panopticon se a gente for voltar lá invigiar e punido Michel Foucault e aquela ideia de que o sistema o melhor modelo de presídio que se construiu naquela época no século XIX o século XX moldou essa estrutura que era um lugar onde todos pudessem ser vistos e invigiados o tempo todo para mim ali aquele poço é um novo panopticon há uma monitoração dos corpos ainda ali há um domínio há um controle há disciplina há punição porque eles são punidos há questão da comida como o próprio Marcelo falou eles estão sendo controlados há um controle social pela via da disputa pela comida há uma tortura tem um certo tom de tortura nisso aí e ali tem um vigiar e punir ali tem um vigiar e punir também ali tem um algo um pouco de compensatório por vezes por exemplo mas que é muito fugaz muito incerto se você se comportar desse jeito não vai acontecer tal coisa com você se você não ficar com um resto de comida contigo tem que botar lá de novo então você não morre a questão da temperatura a hora é muito quente a hora é muito frio mas desde que você siga certas regras tem algo de compensatório mínimo muito pouco mesmo mas o que domina é essa questão de um controle mais sofisticado e até por aquilo que a gente não vê que é também o controle que eu acho que tem outras camadas aí do filme que a gente não consegue ver logo esses níveis também ascensão e descenso porque em níveis e não mais em setores das células verticalização horizontalização no caso ali é a verticalização então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso se vocês conseguem ver também esse novo panóptico ali olha ali eu acho que não tem na verdade controle apenas por medicação sim na verdade o controle é pelo alimento pelo alimento né existe a medicação na hora de mudar de nível isso o velhinho assassino psicopata ali que fala pra ele que eles vão dormir e acordar num novo nível mas sim existe uma forma de controle realmente eu acredito que na verdade o pessoal que vai pro poço vai na inocência né pelo menos eu acho que deve ter mais gente que escolher o livro o filme só não mostra isso sim sim pelo menos tem duas pessoas que escolheram o golem e a senhora que fez a entrevista com ele que levou o cachorrinho é aquele cachorrinho nível inferior não ia durar muito tempo sim alguém ia comer o cachorro mas existe um muito aspecto de condição institucional se for ver na verdade ele pode ser um sanatório disfarçado também ele entra também tem essa possibilidade tem essa possibilidade na relação do golem com o don quixote também né que ele tem essa ele é de certa forma uma figura quixotesca né ele representa de certa forma conforme a a Gabriela trouxe pra gente ele é o don quixote ali não seria isso Gabriela pra essa leitura exato essa leitura e o e o companheiro seria o sancho pança né e a presença do livro lá do don quixote reforça mais ainda essa linha de interpretação então quem for por esse lado eu quero quero crer que também faça muito sentido inclusive num primeiro plano às vezes a gente não nota isso daí a gente acha só que ele está ali com o livro e às vezes nem presta atenção que ele falou não é don quixote e tal inclusive o outro pergunta pra ele o que você está lendo que livro é esse eu quero que você leia pra mim né quando eu estiver aqui à noite e a questão do o Marcelo falou do controle falou da comida e falou do que poderia ser um sanatório ou algo psiquiátrico né Marcelo eu me lembrei agora que na própria fala de um dos um dos diálogos isso é ventilado não fica muito evidente mas é o salvo engano o próprio personagem Trimar Gás ele fala que ele perguntaram perguntaram pra ele se ele queria ir pro hospital ou pro poço isso e aí ele optou pelo poço então há um outro há um outro digamos um uma outra área há um outro uma outra ala ou talvez até um outro poço né que é funciona como um hospital psiquiátrico ou uma ala psiquiátrica o que já nos leva a também a articular a seguinte questão que a questão da loucura né a questão da demência a questão dos distúrbios ele fala muito né o primeiro caso que a fome ela ativa a loucura ela faz com que a pessoa não cresça não tem como fugir disso isso 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 e mais seguramente no filme também existe a aparição de personagens mortos na cabeça do Gordon na verdade ele pode estar imaginando ele pode estar delirando ele pode estar tendo uma experiência espiritual embora eu acredite que o filme não vá muito por esse lado não da espiritualidade nem com a relação com Deus tem aquele diálogo nem mas pra mim não também não é muito fácil muito fácil no cinema acontecer o milagre acontecer o inesperado acontecer a vontade de mim não creio que seja pra ele pra mim esse diálogo tem muito mais a ver com a personagem que se suicida que tem uma fala bem religiosa que representa um sacrifício sacrifício exato pra mim ela representa algo mais cristão ali na história como um sacrifício pra que o outro se alimente mas também dá pra ver que ela se matou porque ela não tem mais o bichinho dela porque ela ficou depressiva porque ela foi parar num lugar que não tinha mais comida e porque ela notou que o sistema era completamente diferente do que ela imaginava quando ela trabalhava ali e eu vou com umas críticas dizendo que a personagem não tem que ela é toda certinha e tudo mais mas eu discordo porque ela apresenta um comportamento de xenofobia com a Mihaly quando ela desce ela passa o ponto de vista dela com relação a personagem que é outra personagem que a gente pode explorar muito bem porque que ela matou o cachorro tem muita gente que diz que foi pra alimentar a filha dela que tava lá embaixo porque que ela descia sempre porque que ela não falava nada ela é uma estrangeira ela é uma intrusa ali dentro então a interpretação que eu faço é que ela matava o companheiro dela não porque ela era violenta mas porque ela queria alimentar a filha dela chegar no andar da filha dela que isso é mostrado no filme mas também ela descia pra levar alguma coisa pra filha dela comer por isso que ela atacava as outras pessoas quando ela descia sim e ela tem esse comportamento que é não sendo dali também ela está ali mas ela é estrangeira então ela não tem a questão do domínio da linguagem talvez por isso ser muda ser muda entre aspas ficar muda personagem que não usa da verbalização não externa seus sentimentos é só a questão do olhar e do corpo aquele movimento uma hora ela ataca outra hora ela se defende parece um animal aquado e tem uma hora que parece que ela tem uma certa sensibilidade que ela é uma pessoa afável mas é bem verdade esse aspecto que a Gabriela traz que ela é como se fosse um pêndulo sei lá uma coisa que ela sempre desce e sobe então eu também acredito nessa leitura que ela levava esse alimento ou alguma coisa que ela pegava para lá para a filha dela para mantê-la viva e por isso ela sempre subia novamente porque se ela ficasse lá no fundo com a filha que é uma outra questão que a gente tem que levar em conta porque por que ela não ficou lá já que era a filha dela por que ela não ficou lá de vez desceu e ficou ao lado da filha mas se ela ficasse ao lado da filha elas iriam morrer as duas iriam morrer de fome muito possivelmente se ficassem permanecessem naqueles mesmos níveis lá de baixo não ascendesse que é uma outra questão também que eu fiquei pensando assim que não há uma lógica pelo menos eu não consegui encontrar uma lógica no subir e descer o Marcelo lembrou aí que eles são sedados para não verem a mudança foi muito boa essa lembrança que foi uma dica que é dada pelo Trimagasa que eles não veem a mudança de nível então a gente não sabe como se dá essa mudança de nível como eles são retirados dali já que aquilo ali tudo é sólido parece que é concreto parede de concreto e sobe e por que que ele vai para um nível superior melhor ou por que que ele vai para um pior lá no fundo não tem a princípio nenhuma lógica dessa compensação ou dessa punição ou seja você vai morrer de fome lá embaixo ou então agora você vai ter a chance de comer melhor lá em cima parece para mim que assistir que é algo meramente aleatório ou seja você pode aparecer em qualquer lugar em qualquer circunstância comer ou não comer e vai continuar aquele desespero sem saber o que vem depois eu tenho olha na verdade a preocupação da Gabi que ela fez da da minha não sei se for o nome dela não foge de descer levar comida para a filha eu não tinha pensado nisso na verdade confesso que não tinha mas ao mesmo tempo parece que ela só poderia fazer a ação de levar comida uma vez porque senão porque os outros personagens também não subiriam pela plataforma para ir para algum lugar e quem sabe comer alguma coisa na verdade que que a que ela escolheu levar a filha para o poço já que podia levar alguma coisa por que não levar a filha talvez ela não soubesse o que se passasse eu acredito na verdade que quem entra lá não sabe o que se passa mas essa 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 a partir de ser a comida realmente é algo que é muito possível mas quantas vezes seria possível descer para levar comida isso não fica claro também né quantas mas ela desce só uma vez por mês a Miharu desce uma vez por mês isso fica claro na fala do Trimagás ah então ele entrega isso né entrega ah então está aí a periodicidade então ela só poderia descer uma vez e aí entra de novo aquela questão da punição por que que ela poderia só descer uma vez ela não poderia descer mais talvez ela ela está sempre escondida então o goreiro só viu ela quando ele estava deitado na plataforma ela aparecia invisível ali dentro sim e eu acho que essa ideia dela ser invisível é justamente o que estão querendo mostrar que a criança é invisível em muitos momentos a criança passa despercebida às vezes nas famílias às vezes nos problemas às vezes a criança não está ali e ninguém está vendo e ela está sendo afetada e como que o pessoal lá de cima não sabia que tinha criança a regra é que não não poderia entrar a criança mas e se e se a criança foi parar ali por algum descuido como né agora tu estava falando antes sobre a questão de tu parar em níveis diferentes eu interpreto isso como a situação em que tu nasce como se a pessoa renascesse ela não sabe é uma questão mais de sorte se ela vai nascer rica se ela vai nascer pobre se ela vai nascer miserável e ela não tem culpa e não tem uma explicação para onde é que tu vai na tua vida quando tu nasce eu interpreto dessa forma a leitura que eu faço mas pra que isso eu entendo que esse sistema seja justamente pra que as pessoas consigam ver as coisas porque estar dentro do poço é tu sair da cegueira pelo menos a leitura que eu fiz é essa tu conseguir ter uma visão do todo vivendo ele porque se tu não está naquele lugar no lugar do outro tu só está vindo de fora então é a minha interpretação eles estão imersos eles estão dentro daquela realidade ali que é cruel e que mostra como é que não é fácil essa organização social você tem realmente essas discrepâncias e nem todo mundo se dá bem o normal é que haja sempre esses que não tem nada os que tem alguma coisa os que tem tudo e os que são esses dispossuídos ou essa invisibilidade da criança que você falou que está ali mas ninguém sabia que está então está de alguma forma mais sujeita ainda a morrer a maus tratos a ser violentada que é uma outra questão ali a questão da violência que ocorre entre eles é uma violência simbólica às vezes é uma violência verbal é a questão do preconceito de quem está em cima com quem está embaixo é o individualismo e aí eu queria que a gente passasse para esse outro tema que eles falam o filme fala em solidariedade espontânea aí tem uma fala lá que diz assim somente uma solidariedade espontânea pode trazer mudanças e como ser solidário no lugar onde você está sozinho você é por si mesmo ninguém ali convenhamos ali para mim eu não vi nenhuma solidariedade quer dizer a única solidariedade que houve foram com poucos personagens os que descem junto atrás justamente dessa personagem que vocês acabaram de citar dessa estrangeira e que descobrem a criança lá que é aquele personagem negro que aparece também do nada lá do meio do filme para frente que já vinha descendo e o próprio Goren que já tinha dentro dele aquela dúvida de o que tem ali por que aquele pessoal não desce então ele de alguma forma ele é o que quebra o comodismo todos os outros estão ali sem questionar por que estão eles estão de uma certa forma já entregues aquilo ali não pensam em mudar as suas situações pelo menos não aparece isso não fica claro e muito menos a dos outros então não há solidariedade eu não consigo ver essa solidariedade ali que o autor coloca nessas falas aí que se houvesse solidariedade talvez pudesse mudar o quadro e aí sim eu acredito que sim poderia mas ele quer acreditar que cada um só ia comer o que fosse necessário para si e ia deixar para os próximos que é a lógica que deveria deveria reger aquela situação mas como é que vocês veem essa questão desse simbolismo da solidariedade dentro de um lugar onde paira mais um individualismo cada um por si bom eu acredito na verdade que os personagens eles estão institucionalizados estão realmente habituados com o meio então a nossa vida nesse período de tempo é isso aqui o que a gente precisa fazer é sobreviver para tentar sair então nesse aspecto de institucionalização eu não sei se existe realmente um espaço muito grande para solidariedade porque o cada um por si é o que mais funciona o filme me remeteu um pouco a um filme brasileiro chamado Estômago nem se passa numa prisão que realmente é o cada um por si Deus por todos e existe um parâmetro com a comida nesses dois filmes na verdade em estômago o personagem principal ele sobrevive à prisão por ser um cozinheiro inclusive o apelido dele é alecrim então na verdade alecrim que é aquilo que a gente coloca na comida é um dos temperos alecrim salva o alecrim na verdade e que nem a Gabi falou da relação com o ensaio sobre a cegueira a palavra-chave eu acho do poço é a sobrevivência pela alimentação sair dali é uma consequência na verdade então essa parte de entrar realmente solidariedade eu não sei não sei se ela entra de forma espontânea porque na verdade durante a fala da entrou conta própria junto com o cachorrinho ela tenta convencer os prisioneiros da parte de baixo a dividir a comida isso ela fala 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 não acontece nada quando o goreng ameaça cagar por cima da comida é coisa realmente então seria mais uma ameaça mas não solidariedade espontânea não acredito que exista solidariedade no curso Gabriela eu concordo com o que o Marcelo falou totalmente eu assim eu acho que o filme quer trazer muito do real do mundo real dos problemas do mundo real das discrepâncias dos problemas sociais das desigualdades e muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas e acaba não ajudando por medo por insegurança e por uma resposta violenta que muitas vezes acontece então o que o filme quer mostrar eu acho nessa cena que o goreng ameaça de defecar em cima da comida é que pela violência que o ser humano vê e aí eu me lembrei de um trecho do Hannibal que eu sempre da série que eu sempre trago que é também uma personagem japonesa que está com o Will Graham na linha do trem que ela diz para ele que existem outras formas de influência no ser humano que não a violência mas a violência é o que você entende e aí ela é violenta com ele e derruba ele de frente para ele entender o que está acontecendo então muitas vezes é só por meio da violência que o ser humano percebe a situação que ele vive e como aquilo coloca ele numa condição em que ele está que ele se vê sem saber como agir porque se uma pessoa ali só organizar o prato e falar para você eu organizei para ti ali organiza para o próximo que convencimento que tu vai ter ainda mais se tu está em um dos poucos níveis em que a comida chega não tem o poder de persuasão ali não existe sim não tem como então tu vivendo então tu vivendo aquele sistema todos os dias é muito difícil que entre na tua cabeça uma ideia de igualdade se a igualdade não acontece contigo sempre então por medo ou por outras questões de segurança acaba indo para o lado da violência e Gabriela e Marcelo a gente não pode esquecer que essa a linguagem da violência ela é o que mais impera nos sistemas prisionais infelizmente principalmente nos nossos ali é um sistema qualquer poderia ser de qualquer lugar do mundo digamos assim mas não o nosso não é real mas é a linguagem da violência infelizmente ela acaba se sobrepondo a qualquer outro tipo de linguagem dentro dos lugares de cerceamento de liberdade é a lei mesmo do mais forte é o salvo se quem puder se você conseguir ficar vivo cada dia um dia a mais vivo é um dia menos de pena e mais os bonzinhos dentro dessa lógica de sistemas prisionais seja lá como for dificilmente essa ideia da solidariedade lá eu entendo que acho que talvez a crítica que o o diretor faz e aí realmente ela é muito válida se a gente transpuser isso para a sociedade que está do lado de fora e ver porque que as vezes coisas tão simples que poderiam ser como dividir comida alguma coisa assim não ocorre porque as pessoas não pensam nesse nível pensam mesmo só na individualidade olha eu vou comer e o outro que se dane se você não comer problema seu eu já comi né eu já me alimentei se você vai comer o melhor o pior não é da minha alçada então a gente tem que levar em conta essas questões né também quando tentar interpretar essa realidade ali de um sistema fechado e aí eu queria perguntar para vocês para a gente ir encaminhando já para as últimas questões ainda alguns topos se esses níveis do poço refletiriam níveis e estamentos sociais como vocês interpretaram isso os níveis ou são meros níveis ou qualquer coisa assim como se fossem celas olha eu acredito que os níveis no poço são níveis de punição não creio que sejam que sejam celas ou pode até ser uma representação social claro os níveis mais inferiores passam fome passam necessidade passam pelo desespero dos dias que não tem fim uma pessoa com fome percebe o tempo de uma forma diferente mas na realidade do filme ele fica ele fica muito vago essa coisa do social para mim na verdade tem uma fala que o personagem pergunta se você é comunista é ele pergunta eu confesso nos tempos pra cá a gente ouve o comunista de uma forma muito distorcida comunista é o comum então eu não ouvia falar no comunismo tanto assim desde que eu era adolescente e eu não sei pra mim não é uma representação social claro tenta dialogar com as diferentes níveis mostra como os mais abastados com relação a comida realmente comem de uma forma desproporcional eu não acredito que ele chegaria que chegaria a comida até o nível 333 mas poderia chegar até 200 se as pessoas tivessem consciência só que diante do desespero a consciência e a solidariedade se tornam mulas é realmente tu pensa primeiro em ti depois no outro é que nem uma eu escutei semana passada um programa sobre prisões no Brasil que são universidades do crime que tu entra um pouco inocente quem sabe tu sai formado por uma coisa muito mais horrorosa tu pode cometer um crime muito maior saindo de um lugar desses e de acordo com a reportagem a palavra-chave pra te sobreviver numa prisão brasileira é ser antisocial ficar na tua que uma forma de sobrevivência seria realmente essa isolamento e no rosto é assim se tu ficar na tua eu acho que também sobrevive bastante e desde claro que tu esteja disposto a fazer qualquer coisa pra sobreviver inclusive o canibalismo que fosse na verdade ele seria muito mais horroroso ele seria muito mais horrível se não mostrasse a parte do corte na perna por exemplo mostrasse temos um personagem gritando o que tu não vê imagina é muito mais assustador como pra mim o posto é um teatro filmado porque ele só se passa num ambiente às vezes o menos é mais sim sim mas era pra ser uma peça era pra ser uma peça então a fala do Marcelo já foi direto foi direto nisso como ele falou é uma peça filmada até porque é o mesmo sempre aquele espaço quadrado mesmo cenário isso claustrofóbico claustrofóbico é uma coisa fechada paredes de concreto você não vê a luz do sol essa parte do cenário me lembra muito do cubo tanto 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 essa parte dos números que tem que a história do cubo esporte quanto a mensagem que é uma pessoa que tem problema que tem deficiência que na verdade simboliza pureza logo assim que a menina também poderia simbolizar na história tem essa ligação e que sai de lá por meio da plataforma então ela sai por meio da plataforma pra mim fez o link com o cubo também com certeza e aí aproveitando o que a Gabriela falou pra quem está acompanhando a gente nesse vídeo até agora obrigado e uma sugestão já de filme pra quem nunca assistiu uma produção canadense salvo engano norte-americana canadense ali pelos finais de anos 90 início de ano 2000 por ali assim é anterior é anterior é 90 e pouco né fim da década de 90 procurem The Cube eu acho que é o cubo no português que é muito interessante inclusive ele tem outras sequências ele tem o cubo 2 e o cubo 3 inclusive eu assisti os 3 mas eu gostei mais do primeiro mesmo acho que a história interessante mesmo é estar no primeiro cubo eu acho que não precisaria dizer o que vem depois como da mesma forma eu sou dos que acham que esse filme aí já basta eu já tenho ouvido vários comentários ah poderia caber agora um poço 2 o poço 3 pra mim não faz sentido nenhum pensar em um poço 2 pra que? pra explicar porque que eles estavam ali não tem sentido também achei que o cubo se fosse só o primeiro já estaria melhor a história porque a história é apresentada então já deu boa o sinal é um filme que eu acho muito interessante o cubo muito interessante e sugiro aqui quem quiser assistir procurar aí pela internet Marcelo mas aí a gente tem um teatro filmado é muito difícil prender a atenção do espectador no ambiente só então para filmar é uma própria existe do homem de uma cintetra do Sidney Lume que é um extraordinário também existe o High Life um filme da Claire Dens que praticamente ninguém conhece como o Robert Tess eu realmente achei o filme estupro e um filme que eu gosto bastante que é um teatro filmado também é o Solaris do Tarkov ele se passa no lugar só embora tenha o Varginal ele é um filme que eu acho que posso ter esse teatro filmado que na minha opinião eu não tenho feito conseguiu superar essa limitação da questão do teatro filmado que realmente é muito difícil desenvolver uma trama que prenda a atenção do espectador do início ao fim desses ambientes que acabam ficando monótonos como fica para quem está preso quem está preso num local assim os dias passam e são muito monótonos porque você vê sempre a mesma paisagem que não diz nada para quem assiste também esses filmes se o diretor não for usar de certos artifícios para que você quebre um pouco aquela monotonia de estar vendo sempre o mesmo lugar o mesmo cenário com os dois os personagens ali você também acaba não digerindo muito bem então a gente já falou aqui que o filme não parece não apresentar nenhuma linearidade a não ser a Gabriela que disse que conseguiu ver algo mais retilinho a gente aqui ficou com a impressão e o Marcelo que ele é fragmentário inclusive com a possibilidade creio eu de serem surtos ideias alguns devaneios talvez em algumas passagens ali como também a própria Gabriela falou aí você pode ele imaginava criava umas imagens talvez dele com a outra personagem feminina e outras passagens mesmo que eu acho que para mim não ficaram muito claras se realmente estava a acontecer ali ou se era um surto porque afinal de contas a gente tem que levar em conta também que quando você fica com fome muita fome você não você não consegue pensar direito no dia a dia mesmo quando a gente vai chegando a hora de almoçar quem está trabalhando quem está estudando dando aula se você já está 3, 4, 5 horas sem comer você começa a perder suas forças suas energias vão mudando o cérebro já vai funcionando mais lentamente que dirá alguém que fique 2, 3 dias sem comer então não é a mesma coisa a realidade de alguém que está com muita fome você não não vai estar ligado aquela realidade 100% acho que alguma coisa ali pode também desfocar dentro do teu mundo ali e aí a gente pode trabalhar para a gente começar a caminhar aqui para o fim a questão de alguns simbolismos não sei se vocês gostariam de voltar a eles a gente já citou lá no início que é no final aquela questão de a mensagem a menina que carrega a mensagem não ela é a mensagem como fala o personagem negro lá que aparece no meio da trama mas antes ele já tinha dito que a mensagem era uma outra coisa e mais lá em cima ele disse não a mensagem é uma outra coisa e no final quando eles estão chegando eles saem da boca de um dos personagens essa questão de dizer que a menina ela carrega ela carrega uma mensagem ou ela é uma mensagem que mensagem seria essa como eu falei a mensagem para mim é a menina por que ela é a mensagem porque como eu vi essa história do curso como uma representação da realidade da sociedade e tudo mais nós não temos a capacidade de resolver os problemas da sociedade do jeito que ela está agora principalmente porque existem muitas pessoas que estão cegas com relação a isso então talvez alguém numa geração futura consiga resolver isso então mostrar que existe uma criança ali dentro que tem alguma coisa errada porque a ideia inicial de mandar uma mensagem na real foi do sábio por que que colocaram um sábio no meio da história precisa de alguém que tenha uma percepção um pouquinho mais enfiada da realidade ali dentro e que entenda que é necessário alertar quem está acima que as coisas não vão bem então para mim a menina além de simbolizar uma esperança no futuro ela também tem essa questão da pureza e a mensagem seria ter a capacidade de enxergar as coisas como elas são de verdade porque isso não acontece não acontece nas redes sociais não acontece na nossa sociedade não acontece tudo é imagético tudo é ilusório ideais de perfeição que não existem ninguém nunca envelhece as pessoas não tem problemas é tudo muito lindo essa é a vida que se deseja mas essa não é a vida real então para mim essa é a mensagem da história mas voltando um pouquinho a questão dos delírios ali do goreiro e tudo mais para mim esse filme tem muito do personagem da exploração desse personagem ele evolui na história ele incorpora características das pessoas com quem ele conviveu ele chega lá querendo parar de fumar então tem coisas ali que para mim representam problemas da vida dele que ele teve que resolver e aí também eu entendo um pouco que ele já pode ter morrido quando ele chegou ali dentro e aquele lugar são purgatório e então a moça com quem ele fica lá que é da administração eu entendi que ela teve câncer de pulmão então isso pode significar que ele morreu de câncer de pulmão quando eles descem na plataforma tem um momento que eles encontram duas pessoas carbonizadas lá não teria como essas pessoas terem pego comida porque a comida não chega lá nem prato nem nada mas se vocês prestarem atenção na cena tem uma fumaça saindo do meio dos dedos de uma das pessoas isso eu notei agora a quinta vez que eu assisti o filme que primeiro eu achei que eu estava com duas pessoas com dois cigarros queimados mas dessa vez eu não tenho que sair do meio dos dedos e tem toda a questão uma mensagem anti-tabagista também não pode exato se você fumar você vai acabar que nesse aí torrado seu pulmão torrado e aí os outros problemas que vão surgindo ali claro tem a questão bíblica também que eu acho que vários vídeos já abordaram isso representação dos pecados capitais luxúria e a gula tem casal fazendo sexo lá dentro tem aquela pessoa que joga dinheiro quando eles largam alguma coisa pra ele então tem muito essa crítica a tudo a religião você acredita em Deus nesse mês eu acredito em Deus porque eu tenho alguma esperança eu acho que isso também faz as pessoas pensarem um pouco em que momento da vida delas elas consideram a religiosidade porque eu só acredito em Deus quando eu estou numa situação muito ruim muito ruim que eu não sei o que vai acontecer comigo se eu vou ficar sempre no próximo mês então nesse mês eu acredito em Deus esse tipo de crítica eu achei genial realmente é muito interessante isso né lembra esse elemento que é muito comum mesmo de fato você lembrou aí Gabriela que a gente só pede por Deus quando está na pior quando está tudo bem Deus nem existe não precisa nem existir pra você que é também uma outra mensagem de um certo materialismo exacerbado que há ali naqueles personagens ali de fato eu vejo um filme ele é niilista não tem Deus ali naquele filme ninguém tem Deus ali naquele filme mesmo essas mensagens aí como você falou elas são apenas é um mero interesse uma circunstância que leva alguém a falar de Deus mas não tem ninguém ali que tenha uma vivência espiritual como você falou e o Marcelo acho que falou lá no início também das falas dele esse filme não toca nem de passagem numa mensagem de elevação não é só mesmo no concreto nas nossas mazelas principalmente mostrando o que há de pior no ser humano porque na verdade eles estão nessa busca de uma solidariedade que não ocorre no filme ocorre muito muito fracamente naquela tentativa deles de irem lá embaixo buscar a menina alimentar os que estão com fome muito fracamente mesmo porque dois elementos de uma estrutura que tem sei lá 300 andares 300 pisos é nada dois elementos num mundo de não sei quantos indivíduos não é nada não é nada ver que não tem a solidariedade não vence ali é só mesmo aquela questão das nossas mazelas do que tem de pior que é talvez o mais interessante da crítica que o filme consegue fazer muito bem que são as explícitas e as implícitas as explícitas estão todas aí basta você querer entender e perceber que você vai encontrar tudo que a gente tem de muito ruim hoje e que ele resolveu colocar ali no plano de um estabelecimento penal criminal poderia ser em outro lugar talvez não sei talvez se ele entendesse um outro cenário que desse esse mesmo nível de fechamento talvez a gente pudesse ter algo similar eu acho que também essa uma coisa que me me chamou muito atenção em relação a essa conclusão que eu cheguei de o Guarenta que resolveu os problemas dele é que em um determinado momento da história ele vira o prato dele ele vira o escargot então os teus problemas da tua vida e todas as questões que estão ali colocadas no filme elas são resolvidas as questões da vida do personagem eu vejo muito enfoque no personagem na história além da relata dele com o Don Quixote eu vejo essa essa transição que ele vai fazendo esse crescimento que ele vai tendo e outra coisa muito interessante é como o personagem se transforma fisicamente porque durante a gravação ele perdeu acho que foi uns 10 quilos então se vocês prestarem atenção nele no rosto dele desde o início da educação não só mais magro mas aquele olhar de cansaço que não é só um cansaço físico de esgotamento mas um cansaço da vida do que as pessoas veem aquele olhar que já não é mais um olhar de desespero não é mais um olhar de insegurança nem uma mulher de quem aceitou que é daquele jeito as coisas são daquele jeito a vida é assim e pronto não tem o que fazer tanto que ele não vai junto ele decide não ir junto com a menina no final da história porque ele entendeu que ele não faz parte da mensagem ele não vai resolver esse problema dessa estrutura do poço isso é para uma agilização futura então ele sai do poço e deixa o povo você acha que você não acha que faltou história que ali é muito centrado como a Gabriela falou o filme é centrado nos personagens num desenvolvimento de algumas ações entre os personagens mas que história mesmo não tem você acha isso ou eu estou falando uma coisa que não tem conexão mas faltou história não tem uma história mesmo para contar ali tem mais na verdade digamos assim dramas individuais de pessoas que se encontram na mesma situação então a gente vai chegando aqui ao fim antes da gente terminar aqui e passar para as últimas considerações nesse vídeo pedindo mais uma vez para quem não é inscrito inscrevam-se aí no canal e assistam outros vídeos que estão no card lembrar aqui e fazer uma sugestão no meio do filme nós já sugerimos aqui uma lembrança da Gabriela o Cubo que é uma história que tem uma que é bem anterior foi produzida na década de 90 mas que tem uma história bem interessante também é ligada a fechamento a enclausuramento a sistemas penais ou a prisões ou algo do gênero uma estrutura de enclausuramento e que mostra também uma sociedade que não é bem realista uma situação toda diferenciada tem o próprio poço que é o objeto desse bate-papo aqui dessa conversa e eu quero sugerir para vocês para depois a gente fechar aqui com as falas um filme que eu descobri recentemente inclusive que os nossos colegas aqui assistiram comigo nós assistimos juntos eu já tinha assistido antes que é um curta-metragem do ano de 2008 portanto ele é também anterior ele é posterior ao Cubo porém ele é anterior ao Poço do diretor canadense Denis Villeneuve que dialoga na sua intertextualidade com o Poço ou seja o Poço na verdade dialoga com ele porque ele veio antes e que eu sugiro que vocês assistam procurem e assistam está aí disponível no Youtube ele chama-se Next Floor ou Próximo Piso numa tradução livre aqui Next Floor Denis Villeneuve que é um primor visual e narrativo um diretor que tem uma história belíssima tem sido muito destacado ultimamente ele tem inclusive vários curtas-metragens que vocês podem procurar e assistir que ele domina muito bem essa arte de fazer curtas ele é um cara que põe você para pensar só com imagem esse curta por exemplo ele não tem diálogo ele só tem um cara falando Next Floor Next Floor e o resto tudo é em cima da questão visual e da narrativa que tem ali numa história que ao meu ver em 15 minutos ele conseguiu fazer muito mais do que o diretor do Poço em uma hora e 45 ou seja o Villeneuve deu uma pancada seteira em 15 minutos de filme ele constrói uma pequena obra-prima de um curta mostrando como se faz um curta-metrag para valer e com uma mensagem tão forte talvez até mais profunda que o próprio Poço isso é a minha opinião e é um curta grotesco trabalha com essas questões do nojento do repulsivo mas genial como seu criador e que fala dentre outras coisas desses temas também do pecado da gula que nós vemos novamente surgir no Poço só que com uma nova perspectiva em outra perspectiva Gabriela você gostou da sugestão do Next Floor? eu achei fantástico até me espantou que foi anterior o Poço pois é ele é de 2008 então eu quero crer Gabriela antes que repassar a palavra para você eu quero crer eu apostaria minha ficha se a gente chegasse no cassino hoje para jogar aposte que eu tenho certeza que o diretor de O Poço assistiu até porque é Denis Villeneuve se fosse um diretor desconhecido eu ia dizer ah mas o cara não conhece é apenas um curta é difícil você encontrar assim na na cega lá foi lá no youtube olhou um curta achou interessante e transformou isso em algo um pouco maior estendeu deu mais mais corpo e gravou mas o o Poço é de 2000 opa beleza e o e o Next Floor é de 2008 então e de um diretor destacado então eu vou passar a palavra de novo para o Marcelo enquanto terminar a gente volta para as impressões da Gabriela retome só fala Marcelo por gente sobre Villeneuve tudo bem não é que na verdade eu acho que o diretor de O Poço bebeu muito nesse Next Floor do Denis Villeneuve ele se tornou um cineasta super conhecido como o filme Incêndios que é possivelmente um dos dez melhores filmes canadenses já feitos em todos os tempos se não superior Homem Duplicado e o Denis Villeneuve ele tem oi ele também fez Homem Duplicado claro o Denis Villeneuve ele tem uma pegada diferente por exemplo do Christopher Nolan Christopher Nolan ele gosta muito de explicar o que acontece nos seus filmes achando que o público não tem a capacidade de entender o Denis Villeneuve não ele deixa no ar os filmes o que torna os filmes dele muito mais interessantes então na verdade ele fez isso com Homem Duplicado ele fez isso com Suspeitos fez com A Chegada fez com Blade Runner 2049 e eu acho que a versão cinematográfica dele para a Duna os melhores filmes do ano que vem foi adiado pela pandemia mas é um daqueles diretores que eu acho que a gente tem que esperar por um filme dele na verdade eu tenho a coleção completa dos filmes dele aqui em casa assim como eu tenho do nome do Kubrick Kubrick eu também sou que eu gosto pra caramba na verdade e agora também a do Tarkovsky está compatível nossa você está com um gênio um mestre aí na mão inclusive quem sabe futuramente a gente não faz um bate um bate-papo sobre o Tarkovsky que esse cara aí você é assim eu não tenho nem palavras para denominar o que é aquilo que ele faz é um negócio que eu acho está até no nível sublime do cinema ele consegue transformar o cinema em obras de arte mesmo em quadros como se você estivesse vendo um quadro no Louvre de um autor famoso um gênio que pintasse e está ali só que esse quadro está em movimento e ele tem som tem imagem tem cor é um negócio fenomenal eu posso te passar depois as edições aqui eles saíram ainda disponíveis muito bacanas restauradas eu gosto bastante dessa ideia de fazer uma restauração legal a imagem de um filme mais antigo que realmente dialogue agora na estética com os filmes de hoje querendo ou não nós estamos muito acostumados a ver filmes com imagens perfeitos mas quem é um pouco mais velho sabe que não era assim antes tinha uma imagem de VHS tinha uma imagem de cinema muitas vezes não era essa coisa que está ali naquela noite então o Tarkovsky ele tem um apegado extraordinário eu acho que nos anos 60 ou 70 ele só que pra mim o Kubrick era melhor porque o filme do Kubrick assim eu pelo menos assisto um ou dois três ou quatro uma vez ou outra por ano e vale a pena né sempre voltar vale a pena sempre voltar esses grandes Gabriela ia falar ainda há pouco né Gabriela sobre esse tema aí do eu achei muito bom esse do Next Floor o Adice me impressionou que foi anterior e não concordo que seja melhor que o filme porque eu acho que o filme explora muito mais coisas mas é fantástico eu assisti o Homem Duplicado também muito legal muito interessante até sugiro porque tem permite uma leitura muito ampla também e não sou especialista como o Marcelo pra falar mas muito bom é muito válido pra quem já assistiu ou pra quem não assistiu ainda até como uma forma de introduzir a pessoa a ideia o post muito bom mesmo é um aperitivo muito bom então aqui a gente já deixa uma dica pra quem estiver assistindo e gostar de cinema façam aí a triade que não tem nada a ver são diretores diferentes épocas diferentes linguagens diferentes estéticas diferentes anos diferentes assistam ao Cubo um o primeiro o primeirão o que pra mim é o filme mesmo depois assistam ao Poço ou melhor antes do Poço assistam a Next Floor do Villeneuve e depois assistam ao Poço aí vocês vão fazer uma triade pra ver quem conseguiu ler melhor essas questões aí de isolamento guerra pela sobrevivência pela vida pela pela comida a desumanização a violência não saber o que vai acontecer no próximo momento porque você está ali pode ser morto pode acontecer qualquer coisa que não foge totalmente a tua percepção o controle que a gente está dentro de um organismo que te controla não é que você controla o organismo o organismo é que te controla então a gente vai terminando aqui mas antes eu vou para as notas Marcelo anota para o Poço 7,5 talvez 8 quem sabe 9 numa terceira na 25ª revisão na 25ª vez que você assistir quem sabe 10 chega a 10 incomoda um pouco com o cinema mas como crítica ela é alta Gabriela é de 0 a 10? 0 a 10 nota para o Poço 9,8 9,8 eu fico com 8 nota 8 para o Poço mas realmente afora as percepções individuais é um filme que tem realmente essa possibilidade abre várias possibilidades justamente por não trabalhar um fechamento ele deixa mais nós soltos do que amarrados desde o início até o final então tudo isso que a gente falou aqui que vocês podem levar em consideração concordar ou não mas no geral vocês vão encontrar esses elementos todos lá e não foi um filme feito com o propósito de esclarecer alguma coisa na verdade ele é feito ali de modo a deixar todas essas lacunas para justamente a gente estar fazendo isso aqui se o filme fosse todo autoexplicativo nós não estaríamos nem teríamos necessidade nenhuma de nos reunir para tentar matar a cabeça e tirar dali alguma coisa então como ele não tem isso possibilita todas essas essas reflexões então eu vou agradecer aqui a presença do Marcelo Frota obrigado pela sua presença Marcelo suas considerações finais aqui eu agradeço pelo convite espero que a gente possa repetir essa trinca talvez com a High Life da Clare Dens que daria um debate extraordinário sobre cinema acção social expectativa de vida felicidade se existe felicidade mas eu agradeço muito pela lembrança da Gabi que é lembrado de mim convencido a participar minha primeira live espero que tenha ficado uma coisa assim assistível na verdade e obrigado pelo Rogério pelo ótimo debate pela Gabi também pelo debate extraordinário só tenho a agradecer obrigado Marcelo e desde já mais uma vez lembrando aqui para quem está com a gente e gosta de literatura o livro do Marcelo pela Pena Lux o sul de lugar nenhum inclusive eu já li algumas coisas do livro lá e já tinha lido alguns textos dele na internet e outros poemas e espaços e eu recomendo poesia de qualidade eu posso falar disso também porque eu também estou nessa seara e agora Gabriela Gabriela muito obrigado mais uma vez pela parceria e pela paciência também que está com a gente eu que agradeço senhores excelentíssimos meus amigos por este debate maravilhoso ao professor Rogério eu chamo meu professor para mim é um professor professor de filosofia filósofo eu sempre apreciei muito o canal dele acompanho há bastante tempo e acho que é um canal que merece divulgação até estava conversando com o Marcelo esses dias nós precisamos divulgar canais como o do Rogério que tem conteúdo que trazem debates pertinentes que tratam de questões da sociedade que precisam ser discutidas que falam sobre filosofia sobre sociologia e mostrar para as pessoas que o YouTube as pessoas são muito mais do que tudo isso toda essa imagem toda e coisas dispensáveis né trazer conhecimento trazer coisas de fundamento para o debate como a gente fala aqui no sul então muito obrigada novamente que possam vir novos debates e acho que é isso aí com certeza então obrigado Gabriela obrigado Marcelo obrigado a todos que estiveram conosco e estão conosco até aqui nessa altura do vídeo espero encontrá-los muito em breve com outros temas em um novo vídeo até lá tchau tchau